Me dá um gole dessa tua parte Porque eu te rio quando a boca tá bonita demais É doce, porque eu quero jeito pra você O seu olhar é doce, é doce Me leva pra qualquer lugar Porque se tu desce, eu deixo de gostar Independente do que acontecer O seu risco de mim é o meu que apareceu É doce, você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce, quem sabe solta a voz, canta com nós, vem! A força de boqueque, de cerveja, de garrafa Quem nunca lhe trouxe O meu fumaço é o máximo da questão Eu imagino o mundo dança com você do lado A força de boqueque, de cerveja, de garrafa E nunca lhe trouxe A força de boqueque, de cerveja, de garrafa E não me leva pra qualquer lugar Eu imagino o mundo dança com você do lado É doce, você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Se é pra viver o grande amor Sei que a bênção